A Polícia Militar da cidade de Machadinho do Oeste recebeu uma ligação anônima através do 190, aonde nenhuma escola na localidade, a professora, teria avistado uma aluna, aí acabando de receber uma paranga, aparentando ser cocaína, aonde a mesma acabou acionando a equipe da Polícia Militar que compareceu na escola. A jovem de 16 anos foi encaminhada até a supervisão, juntamente com a diretora e a professora, para as investigações sobre o caso, as informações que a mesma estava com a droga dentro de uma mochila, aonde após a revista, os policiais acabaram localizando uma paranga, aparentando ser cocaína. A moça teria informado aos policiais militares que teriam adquirido a droga por R$ 30,00 no pátio da escola com um aluno de 15 anos. O aluno também foi encaminhado até a orientação, aonde o mesmo acabou negando a venda da droga. Após as investigações e também imagens do circuito de filmagem da escola, acabaram localizando um elemento de atitude suspeita com as mesmas características do menor. O mesmo acabou assumindo que teria vendido a droga no pátio da escola para a menor. Os dois foram encaminhados, juntamente com os professores e com a equipe do Conselho Tutelar, até a Unisp para o registro da ocorrência. As imagens são de Lucas Fernando, Aladim para o Comando Policial.